Seja bem-vindo às novas estatísticas Facebook. Estão agora mais rápidas, mais simples, mais agradáveis e de uma forma muito mais organizada conseguem ver a informação que lhe vai ajudar a melhorar o seu negócio, neste caso no Facebook e com consequências em todas as áreas do marketing digital. Portanto, recomendamos que possa explorar as estatísticas no Facebook, este novo formato, e definir as suas métricas que são mais importantes e obter melhores resultados. O Facebook acaba de disponibilizar o novo sistema de estatísticas para muitos utilizadores. Para poder utilizar, basta consultar a sua página Facebook e, se estiver disponível, nesta zona de estatísticas irá aparecer um convite para poder experimentar. Depois disso, vê esta informação para poder aceder. Basta clicar aqui em ver as novas estatísticas, ou então em ver todas, e consegue aceder a informação. Aparece um guia inicial para poder consultar. E depois, na vista geral, consegue consultar um resumo dos gostos da página, do alcance da publicação e da interação. Aparece também, na zona mais abaixo, a informação das últimas 5 publicações, com alcance, com interação, e também com particularidade de poder clicar na publicação. E consegue ver quantas pessoas a cá alcançou, quantos gostos, comentários e partilhas. Neste caso, 20 gostos, 3 comentários e 3 partilhas. E quantos cliques nas publicações. Portanto, quantas visualizações nas ligações. Portanto, neste caso, não tem esta imagem. Ou outro tipo de cliques. E também temos a opinião negativa. Portanto, se alguém ocultou a publicação, se a denunciou, se ocultou todas as publicações, ou se, a partir desta publicação, deixou de ser fã da nossa página de Facebook. Portanto, também é uma informação muito importante de acompanhar. Depois, temos outros separadores. Portanto, a página. Onde vemos informação muito interessante. As publicações. Onde tem agora um separador com o que podemos ver quando é que os nossos fãs estão online. Qual é o horário. Portanto, é muito interessante. E o separador pessoas. Que também se ramificam em vários su-separadores. Vamos começar pelo separador página. Que é aquilo onde pode ver a informação sobre os gostos, sobre o alcance das suas publicações e sobre as visitas à sua página e o respectivo comportamento. Se formos agora ao separador página e no sub-separador gostos de página, podemos ver informação sobre os gostos que temos na nossa página. Existe uma novidade muito interessante, que é a possibilidade de poder escolher o intervalo temporal de uma forma muito simples, até 3 meses. Portanto, conseguimos fazer o scroll até 3 meses ou podemos escolher manualmente aqui no calendário que nos deixa também no mesmo intervalo temporal. Portanto, rapidamente conseguimos estabelecer o nosso intervalo de tempo para comparação e perceber os dados. Portanto, vamos colocar aqui o intervalo temporal aproximadamente do mês e conseguimos ver o número de gostos que tenho neste intervalo temporal. E existe um pormenor interessante, é que se eu clicar na opção de número total de gostos, ele diz-me a média neste período que eu selecionei em cima e diz-me a média do período anterior comparativamente a este intervalo temporal. Tanto é que se eu alterar aqui em cima esta opção, como podem verificar, as médias começam a alterar. Vou desativar e posso clicar em qualquer altura. Portanto, eu consigo verificar que nesta altura houve um aumento significativo. Se clicar, consigo ver de onde é que vieram os gostos. Portanto, aqui neste caso foi um de telemóvel, dois de sugestões de página e oito na própria página. Esta opção de sugestões de páginas é interessante porque são sugestões que o próprio Facebook faz. E posso ver também no separador fontes de cancelamento de gostos se houve algum cancelamento de gostos neste período, nesta altura. Se fizermos scroll, posso ver os gostos líquidos, ou seja, a subtração entre as pessoas que cancelaram os gostos e os gostos efetivos. Posso ver a vermelho, portanto, a altura que foi cancelado. Não consigo saber quem cancelou, naturalmente. Conseguiria ver os gostos pagos. Não é o caso. Nesta página não se faz publicidade para aumentar likes, é tudo orgânico. E, por exemplo, aqui neste caso, portanto, temos em alguns períodos que existe um cancelamento de gostos. Neste houve dois. Já é mais significativo. Portanto, podemos clicar e consigo saber, portanto, tive seis likes neste dia, na própria página e consigo saber que na própria página e nas publicações houve dois cancelamentos de gostos. Portanto, consigo saber a origem. E, mais uma vez, se eu clicar aqui em cancelamento de gostos, consigo ver a média. Portanto, ter uma média de zero é ótima, é o ideal. Portanto, médias de dois ou três, dependendo agora, aqui também da dimensão da página, pode já ser significativo. Portanto, posso ver gostos orgânicos também. A média do último período e a média atual. Posso ver também os gostos pagos e posso ver o número líquido. A média anterior era 12 e agora são 5. Portanto, se eu vier aqui este intervalo temporal a alterar, mais uma vez, os valores acabam por alterar. E depois, também, importante é de onde vêm os gostos da página. Se é na página, sugestões, tela móvel, publicações, etc. Mais uma vez, eu posso clicar em cima, posso visualizar, portanto, mais detalhes, posso, do lado direito, clicar e obter as médias do período selecionado e do período homólogo. Portanto, ela móvel, pelas publicações e outros. Se formos agora ao subseparador alcance da publicação, o separador página, temos igualmente o seletor de intervalo temporal, que neste caso está no máximo, portanto, 3 meses, e agora temos a opção de alcance da publicação, ou seja, o número de pessoas que viram as publicações da página. E temos orgânico e pago. Portanto, aqui a maioria é orgânico, existe aqui algum pago, que até foi posts, patrocinados e offers, frente a ofertas, e podemos, mais uma vez, clicar na opção orgânico, e consigo ver a média neste período, 3 meses, e a média do período idêntico, e consigo ver também do pago. Depois temos outro quadro, que nos mostra os gostos, comentários e partilhas, ou seja, eu consigo saber quando é que eu tive mais gostos, mais comentários e mais partilhas. Aqui há um promenor interessante, é que reparem que nem sempre está correlacionado, em princípio, poderá estar, ou seja, o alcance da publicação, quanto mais alcance se tem, em princípio, poderá ter mais likes, mais comentários, mais partilhas, mas não necessariamente. Reparem que aqui, este pico, sim, corresponde, este também, mas reparem com correlações diferentes. Portanto, comparado este pico com este, este aqui está até ligeiramente superior a este, aqui está mais baixo, mas depois, por exemplo, temos aqui este pico que aqui não tem correlação, tem uma correlação reduzida. Portanto, convém acompanhar, por um lado, o alcance, portanto, quantas pessoas é que veem, mas também acompanhar quantas pessoas é que interagem com gostos, comentários e partilhas, que têm significado diferente. O facto da pessoa ver não significa que gostou necessariamente ou que gostou muito ao ponto de comentar e partilhar. Portanto, também é uma informação interessante. E mais uma vez, podemos clicar nos vários indicadores e ver a média deste período e do período anterior. E depois, temos aqui também um quadro interessante que nos permite saber quando é que as pessoas ocultaram uma publicação. Quando publicamos uma informação na página, podemos ir ao canto superior direito e ocultar essa publicação. Significa que não gostamos, portanto, significa que não estamos a trabalhar bem nós, editores de páginas, porque a pessoa ocultou. Ou então, a pessoa pode escolher para ocultar todas as publicações. Ora, isto se acontecer é grave, significa que a pessoa já está farta de receber conteúdos que não lhe interessam. Portanto, convém acompanharmos para saber se estamos no caminho certo. Pessoas que denunciaram como spam, portanto, receberam conteúdos que acham, por exemplo, aqui neste caso aconteceu, várias pessoas denunciaram na altura que foi feito e publicado como offers e, portanto, como teve uma grande propagação, naturalmente existem algumas pessoas, mas em termos percentuais e reduzidos, de qualquer modo, não deixa de ser importante refletir sobre isso. E pessoas que acabaram por deixar de ser fãs através dos conteúdos que publicamos e, mais uma vez, podemos clicar nas várias opções e ter métricas comparativas. E depois temos o alcance total. O alcance total são o número de pessoas que viram qualquer atividade da página, não só as nossas publicações, que é o quadro inicial, mas também publicações de outras pessoas que publicam na nossa página, os anúncios que fazemos, outro tipo de menções ou visitas, que é o que se faz. Portanto, poderá ser ligeiramente diferente este gráfico. De qualquer modo, convém também observar. Ainda no separador página, no subseparador visitas de página, podemos agora ver qual é o comportamento na visita à nossa página Facebook. Vamos primeiro ver visitas à página e ao separador. Portanto, ver por separadores. Como podemos observar facilmente, a cronologia é de longe o que tem mais consultas. Portanto, quando entramos na página, verificamos a cronologia, o timeline, onde tem os conteúdos da página. Depois, neste caso, podemos observar que o Easypromos, portanto, é um separador que teve uma campanha durante cerca de um mês sobre curso online, teve visitas, portanto, teve participações. O separador fotos também tem consultas e depois outros separadores. Portanto, podemos colocar nos vários indicadores para ver a média atual, neste caso, temos um mês, com a média comparativa. Portanto, aqui a conclusão principal é que verificamos, pelo menos nesta página, que mais de 95% das consultas é a nossa cronologia, portanto, devemos apostar principalmente nela. No entanto, é importante apostar noutros separadores, principalmente atrativos, para conquistar visitas. Aqui realta-se que alguns dos separadores, ao clicar, vai diretamente para o website. Portanto, pode não estar incorporado aqui nestas estatísticas, mas de qualquer modo é muito importante terem 3 separadores personalizados, para que mesmo que chegue apenas a fatias de público consiga atingir o seu objetivo. Depois, podemos também verificar outras atividades de página, portanto, o número de ações que as pessoas realizaram que envolveram a nossa página. Por exemplo, menções, a nossa página, portanto, quando começam a escrever o nome fica com a hiperligação, portanto, é considerada uma menção, publicações de outras pessoas na nossa página, portanto, há alguém que publica na nossa página, se nós demos autorização para isso, visitas, que fazem a nossa página, ou então ofertas que foram compradas. Mais uma vez, podemos também clicar nos vários indicadores e fazer a comparação. E depois temos referências externas. Isto é muito interessante porque algo que falamos com muita frequência é que o Facebook deve ser sempre integrado com o nosso website ou com vários websites, como é aqui o caso. e esta integração pode assumir muitas dimensões. Neste separador, ele analisa a possibilidade ou o número de vezes que as pessoas acederam à nossa página, Facebook, através de um site fora de Facebook. Aqui neste caso, temos foribusiness.net, que é um site onde tem o lançamento de um e-book sobre marketing digital e negócios na internet, o vascomartes.net, que é o site oficial, e o w4b.tv, que é o site de um canal de televisão online, portanto, também tem links. O próprio SlideShare, portanto, também tem links à página Facebook e outros. Nós podemos clicar e também ter uma comparação. Este separador é importante para o trabalho que fazemos de divulgação, seja dos links que temos ou outro tipo de referências em outros websites para a nossa página Facebook. Percebemos as visitas que tem. Pode até ser sites que não são nossos. Alguém que está a referenciar a página. E, portanto, é interessante analisarmos essa informação. Nas novas estatísticas Facebook, no separador página, vai poder ver informações muito interessantes. Por exemplo, consegue saber quais são as publicações que influenciam para aumentar o seu número de fãs? Qual é a publicação que lhe faz aumentar mais a taxa de crescimento? Ou saber também quais são as publicações mais desinteressantes e, a partir daí, se as pessoas ocultam, se denunciam ou se deixam mesmo de ser fãs da sua página. E, assim, pode ajustar a sua comunicação e perceber de que forma que o seu trabalho está a obter resultados. Também consegue saber qual é a interação na sua página Facebook, por exemplo, quais são os separadores mais visitados. Ou, então, saber qual é a origem de visitas da sua página externa, de outros websites, se tem sites que criou com ligações ou com integrações para o Facebook e colou impacto nas visitas. Ou, então, sites de parceiros seus que até podem ter conhecimento e que está a melhorar a sua performance. Portanto, este separador página consegue saber informações dos seus fãs, dos likes que estão a obter e todo o comportamento, o impacto, do alcance das suas publicações e da forma como estão a ser interagidas e também da visita à sua página e de que forma é que pode otimizar e saber que meios é que deve rentabilizar ou que separadores personalizados estão a obter melhores resultados. No separador publicações temos o subsuperador todas as publicações. Neste quadro nós conseguimos ver uma listagem das publicações mais recentes, temos a possibilidade de ver mais e aqui a grande vantagem ou a grande inovação face à versão anterior das estatísticas é que podemos com facilidade filtrar qual é a visibilidade que queremos do tipo de publicação. Neste momento está configurado para visualizar o alcance posso também configurar para ver o alcance orgânico versus pago e automaticamente ao passar o rato por cima de cada gráfico ele mostra graficamente e de forma absoluta qual é o número orgânico e pago para cada publicação portanto o alcance que foi conseguido. Ou então também posso ver que é interessante o alcance entre fãs e não fãs porque o alcance inclui a todos os fãs que eu chego mas também a amigos de fãs portanto a outros utilizadores que não são fãs e neste caso como podemos ver é bastante significativo em alguns tipos de publicações os não fãs que chegamos portanto isto é um dado importante porque quando nós conseguimos chegar também aos não fãs já são potenciais fãs ou potenciais clientes se for uma empresa que pretende vender produtos portanto isto significa que foi uma publicação bastante interessante que originou alguma viralidade. posso voltar ao alcance inicial e depois temos aqui a legenda portanto na interação e consigo saber os cliques em publicações e consigo saber os gostos comentários e partilhas que é mostrado aqui deste lado. se eu clicar na seta posso alterar posso ver só os gostos comentários e partilhas então tenho só essa informação gostos comentários e partilhas consigo saber individualmente para cada publicação ou então posso ver ocultações de publicações ou de todas as publicações portanto eu consigo ver em que publicações é que deu origem a ocultar essa publicação e significa que por exemplo neste caso apesar de ser uma dica muito importante houve uma pessoa que ocultou naturalmente que chegou a 1200 pessoas não é significativo mas se fosse a menos pessoas já seria mais significativo portanto eu por aqui consigo ter uma ideia se as publicações agradam ou não às pessoas portanto consigo clicar por exemplo nesta publicação e vejo que houve uma pessoa que o ocultou poderia ver aqui mais informações de opinião negativa no entanto houve bastante informação positiva portanto não é representativa esta informação mas poderia ser e posso ver também qual é a taxa de interação portanto a interação mas neste caso em taxa relativizando o número absoluto pelo número de pessoas que interagiram podemos ver que existem aqui algumas que de facto têm uma taxa superior de realçar que para facilitar a consulta de dados a qualquer momento em qualquer filtro que aplique se clicar na respectiva coluna pode também ordenar pelo critério que pretende portanto aqui escolhemos um dos critérios e ele irá ordenar portanto ordenei por gostos comentários e partilhas mas posso ordenar por cliques em publicações e demora um pouco porque está a carregar toda a informação 3 meses mas acabará por ordenar por esse critério ou então posso também optar por clicar em alcance aquelas que tiveram mais ou menos alcance vamos agora voltar a selecionar todas e portanto mais uma vez nós podemos clicar numa destas colunas como podem ver já que agulpa demoram alguns segundos porque são muitas publicações que ele analisa mas neste caso aqui é muito fácil consultar a que teve mais alcance agora vamos ver se teve componente pago teve portanto teve uma grande componente paga mas podemos ver que logo a seguir o que teve mais alcance até agora foi realmente esta publicação e teve também muita interação é interessante clicar e ver mais informações portanto quantas pessoas alcançadas 85 gostos comentários e partilhas 52 gostos 6 comentários 27 partilhas depois houve pessoas que houve 57 visualizações de fotos e 21 cliques em ligações portanto neste caso em alguma ligação houve um clique neste caso a hiperligação para o curso houve uma ocultação e um denúncio de spam portanto face ao número de pessoas que se chegou não é significativo neste caso compreende-se porque é que chegou a tantas pessoas porque é um curso gratuito online e portanto acaba por ser bastante relevante e um conteúdo importante é interessante refletir que neste caso pode-se retomar este assunto mais tarde com outra imagem ou com outro texto para reforçar este assunto já que teve tanta aceitação portanto podemos ordenar também por interação neste caso vamos ver por gostos comentários e partilhas também durará alguns segundos e acaba por ordenar podemos também a qualquer momento impulsionar clicar nesta opção e aqui isto significa um post patrocinado um post pago portanto publicidade e pode ser a partir da viralidade que já tem organicamente e impulsionar como diz aqui pagando portanto em alguns casos pode ser uma opção também bastante interessante podemos ver também quando é que os nossos fãs estão online portanto este gráfico mostra-nos quando é que os fãs interagiram com a página portanto tinham de estar online portanto não é necessariamente quando estão sempre online e se não interagem portanto só se consegue identificar se o fãs está online e interage de algum modo com a página portanto de qualquer modo é importante esta informação portanto este gráfico mostra-nos a curva da média semanal como podemos verificar temos às 9 da manhã portanto há aqui um grande aumento depois a seguir a hora de almoço tem um outro pico depois às 6 da tarde e depois 10, 11 da noite portanto é curioso que este gráfico representa mais ou menos aquilo que os estudos de uma forma genérica apontam para as melhores horas de publicação no entanto esta informação é importante porque cada página terá as suas características podem ser estas ou pode ser diferente depende do público e outros fatores um outro aspecto interessante é que podemos verificar qual é o dia da semana que temos mais fãs online a interagir que neste caso é a quarta quarta-feira quinta e sexta e sábado são bons dias domingo segunda e terça são piores que neste caso é mesmo segunda e terça são os piores dias ao passarmos o rato por cima podemos ver o gráfico daquele dia como podemos ver nem todos os gráficos são iguais porque à segunda-feira o comportamento é bastante diferente a terça ou os outros dias já são idênticos o comigo também é diferente a segunda-feira é diferente uma possível explicação seria que durante a manhã e ao longo do dia se calhar as pessoas estão mais atarefadas em planear a sua semana e fazer as tarefas típicas da segunda-feira numa empresa e depois no final do dia já vão mais ao Facebook no subseparador melhores tipos de publicações o Facebook indica-nos qual é o alcance médio de cada tipo de publicação podemos verificar que neste caso a fotografia tem maior alcance depois o estado depois o vídeo depois a ligação podemos ver também a interação média podemos ver que a fotografia tem mais cliques é natural porque a pessoa clica para ampliar a foto gostos comentários e partilhas também é fotografia mas podemos verificar que o vídeo também tem bastante esta informação é mais ou menos intuitiva portanto era a ideia que tínhamos que a fotografia era o que tinha mais alcance e mais interação de qualquer modo deve apostar também no estado no vídeo ligação e outros tipos de publicações é importante de verificar para chegar a tipos de público diferente e interações de forma diferente em termos de conteúdos o que Agora, no separador pessoas, subseparador os teus fãs, podemos verificar aqui a comparação de dados demográficos das pessoas que gostam da página com os dados demográficos da população geral do Facebook, portanto, aqui temos uma inovação, portanto, aqui o gráfico cinzento mostra o Facebook, portanto, as médias do Facebook e, neste caso, compara com as minhas, portanto, neste caso, para esta faixa etária entre os 13 e os 17 é 0.1 vezes menos do que a média de Facebook, mas, por exemplo, na idade dos 25 a 34 tem 1.5 vezes mais, portanto, fãs do que a média de Facebook. E podemos ver também entre os 35 a 44 é 2.3 vezes mais comparado com a média de Facebook, portanto, o número de fãs que eu tenho, neste caso, mulheres, portanto, homens também é idêntico, também é 2.1 vezes mais. Portanto, estes dados são importantes para termos uma noção comparativa com as médias de Facebook, portanto, aqui claramente o meu público é 25 a 34, 35 a 44 e 45 a 54, portanto, comparando com o Facebook é a área mais forte. Depois, posso ver também geografia e o idioma, portanto, o número de fãs que tenho por cada país, portanto, já tínhamos esta possibilidade no Facebook anterior por cidade e também por idioma. Se clicar, posso ver mais informação. Isto é interessante refletir, por exemplo, por país, vemos até o número significativo do Brasil, por isso os cursos online são importantes na sua divulgação. A cidade, por exemplo, para formações presenciais, vemos que Lisboa até é a cidade que existem mais fãs e não é a cidade onde nós fazemos mais formações presenciais, é no Porto. Por isso, justifica fazer mais eventos em Lisboa. Podemos ver aqui outras cidades muito interessantes. No subseparador pessoas alcançadas parece igual ao gráfico anterior, embora a estrutura do gráfico seja, a informação é diferente. Neste caso, agora, os gráficos cinzentos representam os nossos fãs e o gráfico azul representa as pessoas que eu alcance. Portanto, eu posso ter 2 mil fãs, mas naturalmente, em princípio, eu não vou chegar a todos os fãs. Portanto, eu quero saber, comparado com a minha base de fãs, qual é o público que eu chego. E aqui podemos ver que existe, entre o 25, 34 e o 35, 44, chego ligeiramente um bocadinho mais, mas, embora aqui apareça uma vez mais, mas o gráfico mostra que tem ligeiramente mais um bocadinho. Portanto, claramente que este é o público, juntamente com este gráfico, mais forte. Mas pode haver variações superiores. E temos também a geografia, portanto, Portugal, Brasil, as cidades. Reparem que no gráfico anterior tínhamos mais fãs em Lisboa do que no Porto. No entanto, chegamos a mais pessoas no Porto do que Lisboa, o que faz sentido porque, como existem mais eventos no Porto, faz sentido que chegue a mais pessoas no Porto, já que existe uma relevância superior. Podemos ver aqui mais informação, o idioma também. Reparem que aqui chega a bastantes pessoas de inglês, Estados Unidos. Portanto, pode justificar, por exemplo, a criação de produtos digitais, curso online ou comunicação em inglês. No subseparador, pessoas envolvidas. Mais uma vez, parece idêntico aos dois gráficos anteriores. No entanto, neste caso, o que nos mostra é, compara os dados demográficos das pessoas que interagiram com as nossas publicações, comparando com os nossos fãs. Ou seja, no gráfico anterior, tínhamos aqueles que alcançamos, mas aqueles que alcançamos podem não interagir necessariamente. Neste caso, foram aqueles que interagiram, portanto, comentaram, partilharam, aplicaram em algum link, etc. Podemos ver que nos 35 e 44, portanto, nesta faixa etária, mais mulheres docomens, ligeiramente, têm uma interação superior. Portanto, mais uma vez, confirma que este será a faixa etária mais interessante, o que confirma com a realidade, realmente com o nosso posicionamento. Podemos ver em Portugal, que é o que mais interage. No Porto, mais uma vez, é o que interage. Não é onde temos mais fãs, mas é onde mais interage. E, realmente, em português, também é o que mais interage. Faz todo sentido, porque as publicações são em português. Faz todo sentido, porque as publicações são em português, mas é o que mais interagir o que mais interagir o que mais interagir o que mais interagir o que mais interagir.